Ô, mas tem chato, cara. Ô, chegou, é. O Fabio fez curso de chatice, né? Tá louco, cara. Ô, o Jato tá me tirando mesmo. Raza, raza. Já é stress na pista e stress na edição de vídeo. Ô, vou parar pro canal, cara. Para, vamos parar. Salve, marotex! Estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser diferente, rapaziada. Vocês pediram e a gente resolveu trazer vídeo de rolê de skate aqui na pista, mano. Então, rapaziada, já vai deixando seu like aqui. Que não adianta, mano, a gente tentar fazer vídeo assim e não ter like, tá ligado? Então deixa esse like aqui, vamos botar uma meta de 2 mil likes. Arrebenta o like aqui embaixo, mano. Tava pensando em duas tricks, mano. Uma era o varial, né, Gabriel? É. O varial flip e outra era o 360 flip. Então a gente escolheu o 360 flip pra mandar nessa 45 aqui, ó. Que a gente vai tá tentando mandar. Ó, mano, pra vocês verem de longe. É uma 45. Legal de mandar, mano. Vocês pediram o 360 flip. Eu vou tentar mandar o 360 flip. Bora pro vídeo aí, mano. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o que, Gabriel? O like. Muito like! Estoura o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você não ativar o sininho é a mesma coisa que não tá inscrito. Então bora pro vídeo e vamos ver se sai aí. Eu tô confiante. Mano, já faz um tempo que ele não manda 360 flip. Agora ele vai tentar mandar uma no solo e depois mandar 45. Mano, já faz mais de três meses, mano, que eu não tento essa trick. Vou tentar no solo pra pegar bem a basezinha, né? Já cair em cima. E depois a gente vai pra 45, mano. Mas vamos que vai dar. Arrebenta o like, hein, família? Arrebenta! Nossa, cara! Mano, eu vou tentar irritar ele. o máximo, cara. E já faz uma hora que ele tá devendo mandar o 360 flip e ele não acertou ainda. Eu vou tentar irritar o mundo com ele. Nossa, cara! Tá aí, aí, ó. Ó, tem que aquecer primeiro, cara. Eu não vou conseguir mandar assim já chegar e mandar trick. Barbado, é? Chegar e mandar trick assim. Não dá? Tem que dar a aquecida. Não manda no solo pra mandar na 45. Mas tem que aquecer, cara. Depois que eu aquecer aqui no solo, acertar aqui, eu vou lá pra 45. Mas não vai aquecer, cara. Não dá, não tem tempo. Será que eu tentei uma linha 45 já? O que que a gente não vai acertar? Não vai acertar? Tu já viu, Mano, é dali? Tu não vai acertar, cara. Se não acertar nem no solo, vai acertar na 45. Tá. Oh, 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 mais acertar. Vai! Perte, perte, perte. Falta um pouco. Perte, perte, perte. Eu mando, então. Eu mando. Se eu for treinar, eu mando de make point. Tá, não se irritem. Vamos gravar, vamos. Oh, tá girando, pô. Oh, só consegue falar mal, cara. Vim andar que é bom não andar aí. Tá louco? Ah, não, não, não. Oh, não vai dar de fazer esse vídeo? Não dá, não dá. Tem que aquecer um pouquinho, então. Ah, já que... Ah, não, cara, não é isso. É que a gente não vem andar de skate, cara. A gente não vem, só quer fazer vídeo de comédia, comédia. Só ri, ri. O pessoal já não tá mais querendo ver vídeo de comédia. Eles querem ver manobra aí. Não manda aí a manobra e eles querem ver a manobra daí. Tá aí, tu manda, tu? Eu mando. Manda aí, então, vai. Eu tô com tênis novo, não dá. Vai mandar, vai. Faz. Vai mandar tudo. Tu não sai de cá pra nada. Uma hora tá certo, é. Uma hora tá certo. Agora não, só uma hora da tarde tá certo. Porque agora tá difícil, né? Pelo amor de Deus. Ninguém tá girando. Pula em cima desse skate, cara. Pula em cima, é. Pô, até que a fuga eu não gravo mais, cara. Não gravo, é. Mas pula em cima, tem que acertar. Ô, que saco, cara. Tá louco, vem pra pista pra tentar mandar manobra. E não acerta, é. Não sabe mandar em cima. Não cai nem em cima do skate, cara. Ô, faz. Aí você, você tem que... Ah, mas daí tem que ter uma base. Se fosse na base, não ia até acertar, né? Não, eu não. Vai muito do longe pra te acertar. Até acertar, vai muito do longe. Ô. Fala a boca, Carol. Não é chata, né? Vai muito do longe pra acertar. A minha mão já tá cansando de gravar. Ô, chegou. Desliga a porra daqueles, não grava mais, não. Chegou. Chegou, né? Vocês querem que ela chegue na pista e já... Pô, nossa, valia certo, é. Não, o Lando de Oliveira, é. Chega na pista e vai ali, manda acertar. Qualquer um, qualquer um da rua que acerta 360 tripe, tu não, cara. Claro, cara, para. Ô, tu tem um canal de skate, cara. Tu tem que acertar essas tripe. Eu comecei faz pouco tempo. Tem que acertar? Ô, faz dois meses que eu não ando, cara. Ah, mas dois meses. Tu podia... Por que tu não andou os dois meses? Por quê? Pô, quase acertei. Uma hora tá certo. Tá, amor, amor, né? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pega de frente a tripe, daqui a pouco acerta a tripe ali, ninguém vai ver a tripe, cara. Ninguém vai ver a filma. Mas fica aí, seu marido. Ele rando, 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 rando. Ô, meu Deus do céu. Ô, Gabriel, cala a boca, cara. Cala a boca. Ele tá uma semana sem postar vídeo, cara. Não vamos postar vídeo por causa de gente de novo. Ah, aqui por causa de mim, ô. Não me dá nem o trezeiro da Filipe na cola que quer falar que é culpa minha. Ah, chegou, ué. Meu Deus do céu. Não, não, não. Eu não vou mais gravar, cara. Vou fazer, vou fazer, vamos ficar sem vídeo. É o certo mesmo. Parar o canal. Não dá pra fazer nada. Ô, cara, fala. Eu só quero jogar futebol, futebol. Vai ser futebol, pô. Ah, vamos gravar certinho. Ô, não dói de gravar, Gabriel, aqui. Eu vou começar a gravar sozinho. Tô falando só. Ai, grava sozinho, grava, velho. Tô nem aí, cara. Não, então, vaza, não. Vaza, deixa eu gravar. Tá louco, vaza. Vaza da pista, ó. Vai lá pra dentro do carro. Não tá chato, é. Que parante do carro, vaza, rapaz. Pega o skate e vai embora. Ô, não é, você não dá de gravar com ele aqui, amor? Não dá de gravar com ele aqui? Mas ele não tá fazendo nada, é? Ô, Gabriel, vem aqui, cara. Vem aqui, pelo amor de Deus. A gente tem que gravar hoje, cara. Vai cinco dias sem vídeo já, louco. Que choque, ó. Que choque, cara. Não acerta nada, velho. Não acerta nada, velho. Ah, tá louco, caralho. Fica botando a roupa no cara ainda. Faz dificuldade, ô. Chegar, ó. Mandou, ficou em cima, cara. Mandou, ficou em cima, velho. Tá louco, cara. Ô, vou parar pro canal, cara. Para, vamos parar, vamos. Ai, de novo essa besteira. Ah, chegou. Não, 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 adianta. A gente não anda de skate, a gente não, não... Ô, mas tem chato, cara. Ô, chegou, é. Fez curso, tudo chatíssimo. Tá louco, cara. Daqui a pouco é só uma perfeitada na orelha. Não vai nem sentir. Fiquei tirando, Fica. Fiquei me tirando. Tadinho de ti, né? Chegou, né? Tá, vamos gravar então. Vamos certinho. Chega, chega. Gravar certinho. Foda que não tá nem saindo. Tá dois mil falando essa merda. Tá isso aí, se a gente trocar de tri. Trocar de tri. Ok, mandar um ollie. Vamos, galera. Vamos, galera. Até acertar o ollie, vai. Fala aí, mano. Só o ollie pra te acertar mesmo. Porque na manobra... Tá, vou tentar, vai. Pega uma filmagem de frente, amor. Uma filmagem de frente. Tá. Vamos. Filmagem de frente. Vou acertar agora. Vai. Pega de frente lá, ó. Imagina. Tá parando o vídeo, né? Parou de gravar já. Morando. Ai. Já, já parei de gravar. Depois eu fico uma hora editando o vídeo. Já é stress na pista e stress na edição de vídeo. Tá louca. Mas quem dito, é eu? Ah, é. É tu. Eu que fico uma hora cortando vídeo e... Quer se stress agora comigo? Ah, tá, né? Ó, tá agendendo. Tá agendendo. É só acertar. Daqui a pouco sai, cara. Agora, agora. Ô, tô vazando. Não consegue. Qual é a tua dificuldade, cara? Qual é a dificuldade? Tô vazando. Não dá, tá? Não dá, não. Não dá, não. Pra gravar outro tipo de vídeo, cara. Nossa, caralho. Pô, não dá, cara. Não dá, não dá. Não dá concentração para o... Concentração, cara. Concentração. Não dá, não dá. Sim. Então, e aí, cara? Presidente do Cisinha Felipe, cara. Presidente do Cisinha Felipe. Presidente do Cisinha Felipe. Não vai fazer o vídeo porque não sabe acertar. Não, vou tocar o Cisinha Felipe, então. Então, eu mando um varial. Varial Flip, eu acerto ali, valeu. Tá, e outra manobra, outra manobra. Não, só para ver se sai varial Flip. Aí vai ter que fazer outra entrada. Não, só para ver. Ah, não, não. Quem não acerta varial Flip. Tu não acerta varial Flip. Ah, para, né? Manda. Não vai ali, manda, então. Não acerta o clipe que vai fazer cair. Ah, agora não acerta. Nossa, que boa. É bom, né? É bom, né? É bom, né? É bom, né? Já faz quase... Eu vi que não é ele. O vídeo é acertando a... Eu acertando a trick, né? É eu acertando a trick, né? Faz cinco anos que tu ano de skate não sabe mandar um 368 flip. Chegando. Mais baixo. É, mas eu achei mais manobra do que tudo. É. Morou. Ele tem que olhar. Só peraí, peraí. Tá, o vídeo já tá cinza, aí vocês ficam se brigando. O vídeo não sai. Ah, não, não. Eu quero mandar o bagulhinho não cola a boca, cara. Oh, para, Gabriel. Para de ser chato, cara. Oh, não acerta mais nada, louco. Nada, nada. A gente volta, sabe, cara? Não acerta mais nada. Não acerta mais nada, não acerta mais nada. Ah, meu Deus do céu, cara. Não, cara. Não tá louco. Oh, aí eu tô indo. Oh, já fica me tirando, né? Ah, já, já. É, filho. Meu Deus do céu. Tá ficando tirando. Vou acertar o variar o flip. Quando eu não acertar, eu não saí daqui. Oh, amor, eu vou dar na cara dele? Fale sério. Oh, vou te dar na cara, cara. Tô falando sério. Agora eu acertei o variar o flip. Vai dar de fazer... Vamos mudar de manobra. Eu faço outra entrada daí. Fazer outra entrada, tá? Vem, oh. O variar o flip é pra chorar. Ô, 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 cara, ô. Por favor, Gabiá, para. Ô, cara, o variar o flip não tá comemorando. Ô, tá louco, cara. Tem muito tempo aí, né, mãe? Não. Não, tá acabando tempo. Tá, acabou. Acabando a bateria já. Tá, então, tá, acertei no solo. Agora eu vou lá na 45. Vai mandar variar o flip na 45. É, variar o flip na 4660 flip não dá, cara, não... Mas eu vou fazer esse vídeo estressadinho. Tá, tá estressadinho. Ai, comandinho, tá estressadinho. Não tá estressadinho, né, comandinho. Hã? Quando eu não te fiz nada, eu não tô estressadinho, né? Não acertou o variar o flip, né? O menu antigo todo. Tá, vai. Vai, tem que filmar debaixo, cara. Caiu na tralagem. Ou de cima. Ei, tralagem, cara. Ih, tem que ter feito. Chegou, hein. Tocou. Ai, me dou. Ai, ô, que nervosão que tu é, hein, cara. Ô, Maritão, nervoso. Cheguei a ficar com medo de ti agora, né? Caiu na tralagem, ô. Cala a boca. Ih, tem que ter feito. Ó, pai, eu vou mandar o variar na 45, mano. Mas filma debaixo daí. Deu um vídeo já. Cala a boca. Deu um vídeo já, ô. Já errei. Vamos pra casa, vamos. Ele não consegue aceitar. Não consegue aceitar, né? Bom. Já era o vídeo. Tá feito? Até que tu tava filmando por nada, filho. Tava filmando. Não. Imagina. Chegou, jogou um pouco longe o skate, né? Ô, tá louco, cara. Não é mais jogo. Nossa, cara. Eu tenho a sensação que eu acho que não sai de jeito nenhum, cara. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seu amigo e faça isso com seu amigo pra te ver se ele não vai se irritar. Eu só fiz isso, mano, porque... Nossa, faz um tempo pra não já. Eu era bem gordinho e ele fez isso comigo também, mano. Então... É isso aí. Até o próximo vídeo. Uh! Uh! Transcrição e Legendas Pedro Negri